No vídeo de hoje eu vou falar sobre seguro de quadriciclo. Talvez você não sabia, mas hoje já é permitido aí, já tem seguradoras fazendo aí o tão famoso seguro de quadriciclo. E aí meu amigo quadrilheiro, eu sou o Bruno Cina, na turma do quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, tem acesso aí a mais de 190 vídeos, tutoriais, dicas, expedições, trilhas, tudo num só lugar. Aqui no canal da turma do quadriciclo. Então aproveita aí, já se inscreve no canal para concorrer aí a dois hinnockeys igual a esse aqui da equipa quadri. Quando a gente atingir 50 mil inscritos, vai ter um sorteio de dois hinnockeys como esse. E ao atingir 100 mil inscritos, vai ter um sorteio maravilhoso desse jogo de rodas aqui, zero, zero bala para você. Jogo de roda, mas pneu. Tudo isso em parceria com a equipa quadri, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil, meu amigo. Então vamos junto aí, que o assunto agora vale a pena demais para todos vocês que estão do outro lado da tela. O vídeo de hoje eu vou falar sobre seguro de quadriciclo. Talvez você não sabia, mas hoje já é permitido aí, já tem seguradoras fazendo aí o tão famoso seguro de quadriciclo, né? Então, aí você pergunta, como é que vai fazer seguro de quadriciclo se o quadriciclo não tem placa? Perfeita colocação. O quadriciclo não tem placa, mas ele tem o número do chassis, entendeu? Tem nota fiscal e assim por diante. Então, por esse motivo, hoje já é possível fazer seguro de quadriciclo aqui no Brasil. E o que é preciso para você fazer seguro de quadriciclo? Primeiro de tudo, antes de tudo, você precisa ter o equipamento e a nota fiscal do quadriciclo. Levando em consideração que o quadriciclo não tem documento, não tem placa, não passa pelo Detran. Então, obviamente, que você precisa ter acesso à nota fiscal do quadriciclo. E aí vem a pergunta, eu não sou o titular da nota fiscal? Não tem problema. Pode também ser feito o seguro do quadriciclo, porém, em caso de roubo, acidente e assim por diante, só o titular da nota fiscal pode receber, dar entrada na verdade e receber o dinheiro do seguro. Para isso, faz necessário que você, que é o dono atual do quadriciclo, entre em contato com o proprietário da nota fiscal, o titular da nota fiscal, e pegue um documento autorizando você a dar sequência do seguro do seu quadriciclo, em caso de ressarcimento de valores e assim por diante. Em resumo, o seguro do quadriciclo será feito em nome do titular da nota fiscal e o titular da nota fiscal emite um documento reconhecendo que você é o proprietário atual do quadriciclo para que, quando necessário, você tenha o ressarcimento do valor segurado. Outra coisa muito importante é que, para fazer o seguro do quadriciclo, a pessoa tem que ser habilitada carteira A de moto ou AB ou somente B, que é de veículos de passeio. Então, primeiro de tudo, tem que ter nota fiscal e, segundo, tem que ser habilitado. Então, o seguro aí, ele varia muito de região por região. Eu vou deixar aqui embaixo o contato de duas corretoras de seguro, a Muralha Corretora de Seguros e também a Radiante Corretora de Seguros. Os contatos estão aqui embaixo. Vocês podem fazer as suas cotações do seguro registrando lá, que foi através da turma do quadriciclo para que tenham um desconto. Ok? Então, fica a dica aí. Seguro de quadriciclo dá sim para ser feito e você pode fazer através dessas duas corretoras que eu estou deixando no contato. Bom, existem duas modalidades para o seguro. Tem o seguro que é só de roubo e furto. Esse seguro cobre roubo e furto e tem assistência 24 horas. E tem também outra modalidade, que é roubo, furto e acidentes. Então, também pode ser feito esse seguro é um pouco mais caro. Porém, os dois têm aí assistência 24 horas, que seria reboque e assim por diante. Importante frisar que o quadriciclo, para você ativar a assistência 24 horas, é interessante que o quadriciclo esteja em um local acessível para que a seguradora possa mandar algum veículo para pegar esse quadriciclo e levar para algum canto, a oficina e assim por diante. Então, fica a dica aí. Quadriciclo, para quem não sabia, realmente pode fazer seguro e só precisa que você tenha uma nota fiscal para fazer a adesão ao seguro. Beleza? Então, Radiante Corretora e Muralha Corretora, pode fazer isso aí. Todo o Brasil, até de todo o Brasil, contato está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e, como é de velho costume, se for andar em quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma posição que for. Ok? Um grande abraço e até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!